E a gente vai colocar CX gatilho Que ele vai abrir, a esteira vai abrir Igualzinho a caixa, certo? Pós-fader Fechou Vamos ver que bicho que vai dar Vou soltar o... Aqui, soltou Ó Ó Estão ouvindo já, né? Vou aumentar Ó Ó Ó que legal Muito legal isso aqui, galera